Música Nós estamos na Mídia TV, né? E o mundo registrando os primeiros nessa festa E aí rapaziada, amanhã vamos acabar mais no Youtube Vamos acabar aí? Tá amigo? Não esqueci É E aí na casa eu fui, tem que dar falta E se não deu certo eu fui pra roubar Quando me convidava, foi em dia Fui na casa, na pataula, na pataula, na pataula, na pataula, na pataula, na pataula Mas me enxerou de morada E a morte é esse trabalho Mas me enxerou de medo e sabias com a nossa filha E aí rapaziada, amanhã vamos acabar Então eu quero que esse papo que eu sou o seu amigo Pois é que você arrumou aquele bar Foi um novo mesmo, pode acreditar A mulher de que você ama e se casou Pois é que você arrumou aquele bar Ai, ai, meu Deus, o amor é sim, o meu Deus, o amor é sim, o amor é sim, o amor é sim, o amor é sim. Então, Toquezinho, como que vocês estão achando hoje Santa Catarina aqui, nessa casa moradora, que é escondidinha, bem escondidinha aqui, né? É, obviamente é um prazer estar contigo, com a galera aí de casa, aí, é, acho que uma casa fantástica, recebe a gente sempre de braços abertos, muitos amigos que vêm, e prestigiar São Francisco, não só São Francisco, mas para todos os artistas que passam no Rio, o pessoal da casa, sempre com aquele respeito do São Francisco, eles ficam muito contentes, e com o prazer, trazer um pouquinho aqui no palco a história de São Francisco, com certeza, e graças a Deus, a gente vai conquistando o coração da galera de Itajaíta na região. Hoje vocês vão voltar para a sua residência, que é aquele lindo ônibus, e vão tomar um energético, porque vocês estão cansados, mas não vai ficar mais cansado, e vocês vão ficar bem foco, bem, para os próximos shows que vocês vão conseguir cair nessa parada. A gente vai para casa hoje e retorna para o palco sexta-feira. Sexta-feira já é de novo. Já é de novo, já é de novo. Não sei se eu para, né? Para não. É 22 shows, né? Não é à toa que vocês têm um castelo, né? Porque eu espero que... tem que ter um castelo para ganhar vocês, né? Só ele está lá para ganhar tudo, ou não. Ou mais vai estar ele, né? Ou vocês também. A gente fica agradecido por essa parceria maravilhosa. Do que depender da gente, estaremos aí, trazendo o melhor que São Francisco do Centro. Obrigado a vocês, por ação, por essa oportunidade. Pelo carinho, pelo respeito que vocês têm que ser. O senhor, senhor, o secretário vai notar esse sorriso, mas sempre fazendo a sua participação também. Prazerás que estamos aqui, participando aí, nessa transmissão maravilhosa. O pessoal do Dona Mídia, o pessoal de casa que está assistindo a gente, dá um abraço, nosso carinho. Um pouquinho da festa também aqui, que a gente fez no Escondidinho, essa casa maravilhosa. E pela segunda-feira, a gente aí, dançando e cantando junto com o pessoal de Itajaí, de toda a região. Um grande abraço para vocês, hein? Finalmente, a TV, a ONU não se inscreveu. É isso aí. É o tipo de... 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 É o tipo de...